Voltamos! Voltado a gente parou. Tô mais calado que esse jogo é muita coisa. Tem hora que eu nem consigo prestar atenção no jogo e na legenda, cara. Tintarei. Tintarei. Emma! Shhh! Lucas? Sim. O que ele tem... em seu sangue? Tem uma história de uma história. Diz-se sobre a prima macula. O alquimista diz que foi a primeira corrupção. E que ele viaja silente na sangue de algumas famílias. Mas algo aconteceu. O grande break. E a macula awou. Em Hugo's sangue. Mas... O que vai fazer para ele? A macula cares for neither good nor evil. Ele evolui com os seus homens. Ele muda coisas. O mundo. Você sabe que sua mãe e Laurentiis tentaram ajudar seu irmão. Mas eles falaram. Não. Eu acho que eles acabaram de tempo. Isso é isso. O que é isso? 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 Isso é isso. É isso. O Hugo não parece que não se importar. Ele está mantendo o seu corpo. Sim. Mas ele está muito longe da minha vida. Não estou nem olhando o mapa. A minha direita. Tio, você não está frio. Você está passando pela água. Não posso chamar ele não. Hugo! Onde você está indo? O cara é rápido. Vamos por aqui. Hugo! Pegue uma pedra aqui. Como é que tem meu? Olha aí. Larga o menino. Solta. Dá nisso. Meu Deus. Um pedra inglês. Onde você encontrou isso? Onde está? Onde está? Lindo no fundo. Escute, Hugo. Coloque isso abaixo. Não é para crianças. Vamos lá. Você olheu isso? Isso. É horrível. Hugo, pelo amor de Deus, Hugo. Você sabe que tem monstros aí, ratos. Você vai correndo igual... Sumiu. Calma aí, calma aí, calma aí. E já vou seguir aquele rumo ali. Que achar uma coisa melhor aqui. Opa! Tem coisa aí mais para cima? Eu devia estar aqui? Não devia estar aqui. Eu vou seguir o Hugo. Me desculpa, mas... Eu queria estar lá em cima. Estou espalhando ali, mas eu vou meter o pé. Mas eu acho que eu ia voltar para lá. E aí, Lucas. E aí, Lucas. Come, quick. Look. Eu queria ir para o Pinocchio. Eu queria ir para o Pinocchio. Meu amigo. E aí, Lucas. E aí, Lucas? Você tem que falar com ele? Alguma coisa? Ele bugou? Ah, vamos embora. E aí, Lucas? E aí, Lucas? Tem que falar com ele? Alguma coisa? Ele bugou? Ah, vamos embora. Eu sei, Hugo. Mas... Nós não temos uma escolha. Você acha que estamos chegando aqui? Apenas continue, Hugo. Vamos lá. Não se esqueça. Eu vou voltar em um minuto. Sem problema. Eu quero ir para eles. É fácil. Vem para! Está tudo bem, Hugo. Foi escuro. Eu não quero que você fosse escuro. Certo. Isso é bom. Você vai seguir eles. Não deveria estar aqui. Oh, é escuro. É inesperável. A gente está com medo. Não se esqueça. Concentrate no aqueducto. Que batalha, né? Nossa Senhora. Meu Deus. Eu... Eu não sei. Lucas, isso aí não é uma coisa boa não. O bicho está se mexendo também nesse cavalo, Lucas. É como eu suspeitei. Calma. Fogo. Deixa eu criar um pouquinho aqui. Eu... Eu não acredito. Vem, 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 vem. Vamos ter que andar assim agora. Calma. Fogo. Tchau. Dá para ir te andando aqui. Pega em frente aí. Meu amigo. Tem gente. Por lá. Esses são soldados. Nós temos que sair daqui. O que eles estavam fazendo? Esses foram lutados. Estavam olhando para as coisas que estavam roubando. Mas por que? Eles sobrevivem provavelmente. Nós. Sai. Nossa. Tá. Eu acho que aquilo não vai fazer pegar no fogo. Tá quase morrendo aí. Calma aí que eu vou ter que fazer mais coisa. É, porque eu gastei uma. E só deu duas. Meu Deus do céu. A gente está. Não. É para pressionar. Não. É para pressionar. É para pressionar. Calma. É para me ajudar com isso. Calma. Você vai ter que passar por aí. Como é que você vai passar por aí? Está tudo bem agora. Vá. Sim. Sim. Tenha cuidado. Meu Deus. Não tem como. Eu tenho que fazer isso. Eu não posso fazer isso. Meu Deus do céu. Desculpa. Vamos embora. Vai. 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 Ó. O IPC bugado. Eita. Vai lá. Ué. É. Bugado. Bugado. Eu consegui. Eu consegui. Eu consegui. Bom. Agora volte. Ah. Agora você vai estar correndo. Aí você vai. Ah. Bem feito. Estou paralisado. Calma aí. É aqui mesmo. Calma aí que estou pegando item aqui. É. Vai ser isso aqui mesmo. Onde a gente vai aqui? Calma aí família. Ah. A gente vai para ali. Calma aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Adeus. Nossa. Comecei. É horrible. Mas... ela funcionou. Eles gostam de uma comida, ó. Esqueci até de mim. Nossa, só tem um, não? Nossa senhora, véi. Sai. Olha a pedra aqui. Meu Deus. Nossa, na boca. Tomou a na boca, cara. Deixa eu pegar o Lampião dele, não consigo não? Não consigo. Vamos seguir em frente. Calma aí, calma aí que tem melhorias. Não tenho nada. Vamos subir. Opa, tem coisa aqui. Pedra, será que mudou alguma coisa? Não mudou nada. Vamos subir. Olha, tem coisa aqui. Calma aí, calma aí, calma aí. Tem coisa lá fora que eu posso pegar? Eu acho que... Aqui não é para subir, eu vou subir. Deve ter coisa lá. Em cima. Sabia que podia ter coisa aqui. Toma. Bora. Qual, onde... Vamos subir? Eles estão em todo lugar. Deixa eu ver se dá para comprar alguma coisa ali. Bora. Fica aí. Tudo bem. Cara, falta pouco, velho. Mas não tenho nada que eu possa subir. Pega. Vou acender aqui. Vambora. Vambora. Cadê? Nossa, acentrou um pouquinho mais, mas eu já sei. Oh não, soldados. Ah. É, para onde eu vou fazer slada? Essa é uma das questões que eu estou aqui pensando. Para onde eu vou fazer slada? Calma aí que eu tenho que saber para onde eu tenho que ir. Tem um soldado ali. Eu não posso empurrar. Calma. Estou pensando para onde eu tenho que tacar. Sacar o negócio. Aqui, é bem. Eu acho que quem não vai conseguir passar. Com aquele soldado ali. Com aquele soldado ali? Olha, vem lá, tá certo? A cartão! Talvez nós possamos... Eu preciso de pôr. Deixe-me ajudar. Mas, não se preocupe de não ficar morto. Será que vai dar muita merda? Se eles vão ter hit para matar eles. Nossa, guarda. Meu Deus. Estou indo. Isso é horrível. Vamos lá, eu só quero os olhos. Sim, mas ainda... O que? Rats vão comer ele. Sim, eu acho que você está certo. Nós precisamos passar pelo aqueducto, Messia. Mas os rats estão em todo lugar. Sssh. Nós vamos encontrar um caminho. Sssh. Não, não, não. Não, não, não. Eu posso ter uma chance se eu ir em casa. Não, não, não. Não, não, não. Eu vou tentar uma diferente. Estão em todo lugar. Estão em todo lugar. Tem um pouco de ruído ali. Realmente perto. O que eu acabei de dizer? Meu Deus. Ferrou. Ferrou que eu fiz merda. Ah, eu tenho... Eu tenho... Eu tenho que tacar no negócio primeiro. Eu tenho que tacar no aqueducto, Messia. Mas as rats estão em todo lugar. Ssh. Nós vamos encontrar um caminho. Eu vou encontrar um caminho. Eu tenho que ter uma chance se eu for em casa. A gente tem que pegar aquilo... Meu Deus! Que do céu, velho. Eu não acho que a gente tem que pegar aquilo não, mas... Sensa, tio! A gente tem que passar só por ele, véi. Será? Ignorar ele? Eu acho que é isso. Vamos continuar nossa jornada. Vai, 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 vai. Bora, 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 bora. Meu amigo. Calma aí. Ok, olha. Misho. Tchau. Fisho. Bye. Tchau. 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 Ei, ei, o que você está fazendo? Desculpa. Temos que sair. Amicia. Me deixe. Tchau. 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 Ei, estou rato voando. Você não tem o que o que eu pudesse fazer não com você. Oh, não. A torta. Vamos fazer sem ela, Demetria. Tá, tá. Estou muito em silêncio. Estou prestando muita atenção no que eles estão falando. Meu Deus, não quero isso nem de fazer. Como assim? Perfeito. Agora você vai cair na sua cara. Você é sério? Lucas? Bem, eu espero que você conheça o que você está fazendo. Calma. Sumou. Coloque inimigos para dormir indefinidamente. Chegue seriamente por trás de onde está. Opa. Fica. Espere aqui. E shhh. Sem problema. Opa. Eu sei que eu tinha feito merda. Eu sei que eu tinha feito merda. Ele dormiu? Sim. Por um tempo. Obrigada. Isso vai salvar nossas vidas. Vamos lá. A costa está clara. Eu estou seguindo. Opa. Eu posso usar para escapar da morte. Deixa eu fazer mais um aqui, né. Caso... Ah. Nossa. Outra máquina. Essa parece um pouco... diferente. É diferente mesmo. Calma rápido. Eu não quero brincar com você não. Ué, apareceu a opção do que ali? Vai se mover? Eu vou tentar. Ah, meu Deus. Eu preciso fazer isso. Ok. Estante, por favor. Sim. Você pode cuidar dele? Ok. Calma. Calma, calma. Você acha que você pode fazer isso? Ok. Estava apertando um Z para ele parar, foi? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ou você está fazendo isso? Não posso fazer isso, Amicia! Não posso fazer isso, Amicia! Eu preciso que você faça isso! Vai lá! Vai lá você! Nossa! Venha! Uau! Que fogo é esse? Nossa senhora! Achei que o fogo já estava... Achei que o fogo já estava em minha mão! Achei que o fogo já estava em minha mão! Oeste total! Eu tinha achado muito que o fogo já estava ali seco! A gente tem que ir para cá, não é? É! Vai! Faz isso aí! Eu vou tentar! Nossa! Estou pegando o time! Passei! Deixa eu ver se tem mais coisa que pegar assim não! Fogo! Ué! Ela está falhando mal! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Você tem tempo! Vambora! É isso! Me dá a mão! Agora é com você! Me dá a mão! Agora é com você! Calma! Ai! Consegui! Consegui! Vambora! Era fácil! É que eu não fui no time! Vambora! Tivemos! Vambora! Vamos! Vamos! Há um fogo atrás da caixa! Calma! Tá, tá, já entendi! Tem muitas coisas agora! Mas não consigo fazer nenhuma! Eu não consigo seguir você Amicia! Meu Deus! Vamos dormir, botar essa daqui! Fogo! Vamos embora! Ai meu Deus do céu! Vai! Vamos com isso aqui, né? Então... Vamos lá! 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 ali né? nossa pode estar pelo safe não há vontade pra onde você vai agora? deixa eu ver, tem aqui nossa eu não me sinto eu não me sinto minha cabeça ele está medo nós temos que sair daqui Hugo? Hugo! lembra como eles saíram? você estava eles vamos lá, vamos ver mais sim, nós temos que sair daqui nós vamos, esse lugar não pode ir para sempre certo? não viu? ele seguiu a ordem pô, aqui vai dar bom? acho que não vai dar não mas não tem isso hein é meu Deus tem ali tem gente Eles deram suas vidas para a Inglaterra O que se fosse você? Você teriam um buraco adequado, não é? Não é? Vamos então! Gaiena é o nosso! O que foi aquele som? Meu Deus! Meu Deus, cara! Ué, é sempre comigo que acontece isso, ué? Na moral, ué? Sempre comigo que acontece isso, ué? Esse aqui não era para o lado, ele não colhou Aí foi F Eu definitivamente sei que todos gostaríamos de ficar longe, longe de esses ratos Mas esses são nossos jovens Eles deram suas vidas para a Inglaterra O que se fosse você? Você iria querer uma buraco adequada, não é? O que foi aquele som? Hein? Hein? Não! Segue para frente, oxe! Meu Deus! Não tem ninguém lá Não é para lá não, é para cima Não é para cima, provavelmente Não é para cima, provavelmente Amicia? Eu sei! Relaxa! Há árvores de novo Eu acho que estamos chegando ao final Finalmente! Nossa, já morri quantas vezes aqui? Conta ai, vô! Você que vem daqui? Você, você só? O que? Siga alguma coisa, arssele Tenha minha irmãs, você errada! Agora, deixa-nos ir embora Vocês nunca nos verão de novo, eu sou! Eu sou! Não grande chance De onde eu vem daqui Nós executamos louvers no espaço Ei, o que é deles? Você que vão deixar-los e vai? O que? Ei! Não Isso Isso Sobrou para a gente, sobrou para a gente né, esse belso sobrou para a gente, meu deus Nossa, que abalo, nossa acabou no próximo, até o próximo, meu deus ai, ai, dá para ir mais um, vou dar para ir mais um Oh, não, 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 não Obrigado.